Olá galera, pessoal, hoje a gente vai trazendo pra vocês aí a Samsung tentando lançar seu sistema aí, mais notícias dele e também uma lixinha pra molecadinha que gosta de levar o celular pro banho pra Deus sabe o que e é isso daí, essas são algumas abordagens aí desse plantão solta a vinheta, barboaza! Bom galera, aqui não é o Chororó, mas me botaram esse chapéuzinho charmoso aqui Aqui é o Eliton E eu sou o Daniel E como vocês sabem, fazemos parte do canal Celular 10 Vamos pra primeira notícia aí que o Lucas mandou a gente correr porque já tá tarde e ele tá doido pra Deus sabe fazer o que Essa luz tá dando calor Essa é a primeira notícia aí de hoje A Samsung pode lançar seu primeiro smartphone com o Teasen em dezembro É, o que? Porque você já tá circulando aí, tá aquele bafafá, né? Se ela sai ou não do Android, etc e tal O que você acha disso daí, Daniel? Olha, a minha opinião é o seguinte, cara Acho que o Android tá dominando bem o mercado, tá? Eu não sei se você vai vingar bem ela abandonar o Android agora, né? Porque todo mundo abraçou o Android, né? Querendo ou não, tá muito fácil de mexer, tá prático Tá com bastante recurso com todos os smartphones Não sei se vai dar certo, como o Fireweb, né? Que o da IDG votar pra sua e tal Vamos ver, né? Sei lá, acho que vai me enganar não É isso daí, é aquela parada Tudo que é novo, que vem pra agregar, é válido, galera Um sistema novo aí, o Android não era nada Hoje se tornou um monopólio O iOS entrou na Apple pra competir com o Simba da Nokia Então sempre tem espaço pro mercado Aos fracassos como o Fireweb foi Ainda pode dar voto por cima Mas é isso daí Vamos pra próxima notícia aí Epa, essa mulhercada que gosta de levar Quem nunca sofreu um acidentezinho com os smartphones do Chimeiro Ah, rapaz, você é bravo, entendeu? É, é aquela parada, né? Acontece 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 Entendeu? Então o tio fez o que pra você, mulhercada? É, consigo uma listinha pra vocês aí do quê? Dos smartphones, é a prova d'água aí Resolveu o problema da mulhercada aí Então, olha lá, o tio vai falar aqui alguns modelinhos pra vocês aí, ó É o Xperia M2 Aqua Top O Xperia Z1, Z2, Z3 Tô daninho Isso O Xperia Z Ultra E o S4 Active Qual que você levaria pra casa, Daniel? Olha, rapaz Então agora você vai no banheiro O Z3 Ele é grande, vai me propor uma experiência melhor, hein? Isso, acho que vai Eu vou levar o Z2 em televisão de madrugada Você não sabe o que tá passando É isso daí, galerinha Vamos fazer o quê? Vamos responder os fãs Vamos responder Vamos responder a mulhercada Vamos A cara que a gente não tem resposta Então vamos lá A primeira pergunta foi do Fernando de Moraes Qual é a maior mudança do KitKat pro Lollipop? Acabou o grande Tá de figura O Fernandão, pô, o cara tá aqui pra gente O quê, Daniel? Vamos lá, vamos lá O quê, Daniel? O Fernando de Moraes? Acabou o Fernando de Moraes? Mas enfim, vamos lá Depois ele explica essa história do Fernando de Moraes É com o senhor não, tá? Ô, Wellington, a pergunta dele foi essa daí Qual a maior mudança do KitKat pro Lollipop? As primeiras impressões que eu tive Algumas fotos disponibilizadas Disponibilizadas na internet Deixa eu virar quieto, rapaz Não se envolva ali É aparência, cara Mudou tela de bloqueio Mudou alguns menus ali e tal A interface mudou principalmente É o que muda do Android pro outro E alguns recursos diferentes Nos Androids puros, né, Wellington? Que é bastante difícil É isso daí Nos Androids puros, Fernando? O que que acontece? A LG, ela botou uma interface nova Há pouco tempo aí no 4.4 Eu acho que ela vai investir Nessa interface Já por 5.0 Ela vai botar o que vai vir de inovação E vai manter Deve manter essa interface Não é garantido Porque sempre rumora Há dúvidas Tu só sabe mesmo Na hora que tu pega, mexe E sai a parada aí E o que aparece muito Com o Android 5.0 Que eu acredito É o Nexus 5 O LG 2 Lite E o LG L Prime Minha cara Que tá com a interface Que eu acredito que vai ser Tá bacana Tá bonita, né? Tá agradável Próxima pergunta, Dani Tá aí, Fernando Um abraço A próxima pergunta é Wesley Santos A pergunta dele foi o seguinte Por que o nome do canal É Celular 10 Surgiu de onde? Bom, é... É uma loja que eu trabalhava E eu tinha uma relação boa Com o dono Com o gerente E tudo mais E na época Eu fui montar um canal Eu, tipo assim Peguei os últimos smartphones Emprestados com ele Aí, tipo assim Não tinha um nome pra colocar Eu achei isso O nome Celular 10 Legal Ficou esse nome E etc e tal A gente tá até pensando Em mudar aí Pra eventuais Tendências futuras aí O que você acha? Mantemos o nome Ou mudamos? Se você acha que devemos mudar Deixa aí na descrição do vídeo aí O nome que você... Sugere Sugere E se você gosta do nome Fala aí Eu apoio esse nome É isso daí A gente vai manter Isso aí Próxima pergunta, Dani Então vamos lá Murilo Souza Quando sai o sorteio dos smartphones Meu Deus Meu Deus, mas essa pergunta Gente, você não lê Potinho Lucas teve trabalho, gente Barboa, gente Gente, gente, gente Sai dia 15 de dezembro, gente Não falo de te responder mais isso não Entendeu? Lê Dê os termos lá Menino Você não deve nem estar participando Menino Você não leu tudo Você não deve ter vindo tudo Você deve ter curtido o vídeo lá A foto Marcos 500 amigos Isso Entendeu? Pum Lê Vai lá na foto direita Lê com calma O tio já tá falando Sai dia 15 do 12 Mas pra tu não ficar decepcionado Vai lá Vê direitinho Vê se você tá participando Menino Não oferece tudo Dê se você tá participando Tá? Abraço Beijo Deus te abençoe Próximo, Daniel A próxima Bom, menino Não é brincadeira Sai dia 15 A gente tá pensando Em ter sorteio dia 14 Aí O tio brincou assim Com você Porque Tem que ler lá Porque todo mundo perguntando Uma coisa que a gente colocou lá A gente perde muito tempo Respondendo isso E a gente deixou Destacado E bem Bem frisado É isso daí Outros porros não Não, não é outro porro Mas a gente tá avisando Tá Eu te defendo Não liga não Que o tio briga O tio briga Você imagina que o Daniel soava Porra 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 Aqui, vamos lá Fala É Ótima pergunta Quem é mais viciado Smartphone? A pergunta foi feita Do Andrei Almeida Bom, quem é mais viciado Smartphone Sou eu, né? Porque Daniel Tem outros vícios aqui Pra Para sustentar Não, gente Qual foi a pergunta Qual foi a pergunta Eu sou mais viciado Smartphone Tipo assim Eu sou Eu sou Era tão viciado Smartphone Porque eu até Conversava com o Daniel Eu queria fazer vídeos Sobre smartphones Eu queria ajudar as pessoas Com smartphones Sim Sim E simplificar E etc E tal E Daniel também Ele gostava muito Só que que o Daniel Ele é um cara bem eclésico Ele gosta de várias coisas É Não só de De isso daí Eu gosto de smartphone Eu gosto de informática Gosta de carros Então ele Ele usa um conhecimento Um conhecimento Para toda tecnologia Em geral Entendeu? Eu já fico mais focado Em smartphones Eu sempre estou estudando isso Já não gosto muito de carro Já não sou tão sinistra em informática Embora eu me formei em técnico de informática Mas hoje em dia sempre pedi para trocar uma peça Eu já não lembro mais E é isso aí galera Agradeceu a rapaziada aí Que a gente já botou ali Então a gente responderam rapidinho E a gente só escolheu algumas informações técnicas Porque o tio Daniel Só chamar ele ali no Facebook Que ele responde vocês Se vocês tiverem uma dúvida de qual o smartphone é melhor Se compra ou não Aí a gente já procura o tio Wellington E se você... Ah, barrabosa, deixa ele pra lá É isso aí O cara está ali segurando um dos deputores Porque ele consegue um tripé que não achamos Mas está ali, o filme forte Musculoso, rapaz Olha pra isso, né Só fica fazendo gestos ali Vocês acham que o tio Wellington briga? Você acha que a gente... Não, não, não Não, não Tiveram tu ficar frustrado por causa dele É isso aí galera Se você gostou do vídeo Faz o que, Daniel? Dá um like E se você quer ser nosso amigo Se inscreva no canal, galera Isso daí, galera E compartilha esse vídeo aí pra quê? Pra ajudar os amigão Mais alguma coisa, Daniel? E boa pergunta Gostaram do cenário? Nosso colega Amaro Ó, gente Até noite Comer um hambúrguer Tio Wellington tá com tudo na barriga Tinha fora, entendeu? Tem duas semanas não tem, ué? Por quê, meu? Tô sonhando como um porco aqui Tem muita gordura Já quase o meu espírito tá impactando Quatro vezes Entendeu? Tá difícil de botar pra fora Isso daí, cara Ó A gordurinha tá Sinista Isso daí é, gente Isso daí, galera Ó, muito obrigado Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um beijo Beijo E até a próxima Até a próxima Valeu